Oi, gente! Bom, estou chegando aqui no Maracanã para poder ver o jogo Esporte em Cristal. Vamos lá, estamos juntos! Enfim, hoje vamos ter o Flamengo Esporte em Cristal na Libertadores, que a gente já está classificado, né? Mas hoje vai ser o último jogo da fase de grupos, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Só que hoje o Maracanã a gente vai estar um pouco vazio do que normalmente. Nem aqui do lado de fora a gente está muito cheio, então provavelmente na arquibancada também não vai estar tão cheio, né? No entanto que, por enquanto, nem a Norte está esgotada, para vocês terem noção. Então vai provavelmente ficar bem vazio e dessa vez não foi por escolha, mas eu vou ficar no setor sul, porque como meu pai comprou o pacote em 2020 da Libertadores para o setor sul, o setor torcedor botou na conta do meu pai o ingresso da sul esse ano. Para quem comprou o pacote da Libertadores em 2020, vai conseguir ter o pacote esse ano também, porque em 2020 a gente não conseguiu ver o jogo na arquibancada. Então, não foi por escolha, entendeu? Mas é isso, eu não tenho nenhum problema com a sul, né? Então está de boa. Mas é isso. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, porque é muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque temos uns 200 mil inscritos, para ver se já se inscreve aí. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então é isso aí, vamos lá. Vou aproveitar e falar para vocês, né, do melhor futebol do mundo, que é o OneFootball, né, para vocês ficarem informados de todas as notícias do Flamengo, de todos os times que vocês quiserem, sendo até bem sincero, ou até da seleção brasileira, ou de outras seleções. Você tem instalações, você recebe a modificação quando sai gol, quando sai, com a cartão amarela, com a cartão amarela, enfim, tudo. Aqui eu já vou voltar aqui para o Flamengo ganhar. 90% do futebol do mundo, você sai a modificação de tudo. E você também tem as notícias de tudo na palma do seu nome. Enfim, já vai baixando aí, se você quiser, baixa aqui no QR Code aqui em cima, ou no link de descrição aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, baixa e não perca essa. Ah, o que eu acho muito engraçado é quando a gente vem aqui no Maracanã e que a gente fica em volta de um monte de lives, ó. Aqui, o do Flamengo ali, né, duas lives aqui juntas. E lá atrás, ó, tem a da Flamengo TV. Tipo assim, Maracanã você ama, a gente tem um monte de lives de Rodome. Lives não, né, lives, enfim, no programa, é o que for. Mas todas jogam no mesmo tempo, juntas, no mesmo local. Eu acho isso muito engraçado. E é todo dia isso, em todo jogo. E aí, garoto. Tamo junto. Pô, tu tá grandona, cara. Tu é muito maior do que parece, cara. Tu tá aqui quase do meu tamanho. Grandona, valeu. Valeu. Nada? Nada. É, e eu tô aqui conhecendo pessoalmente agora a querida princesa rubro-negra. Princesa rubro-negra. Princesa rubro-negra, é? E você já é a influência do meu filho. Que já vai nascer e crescer aprendendo sobre o Flamengo. O que você pode falar em relação a esse momento do Flamengo, tudo que tá acontecendo? O que significa o Flamengo pra você? E como é que você vê o Flamengo hoje numa situação que uma parte da torcida apoia e outra parte da torcida tá te protegendo bastante? Então, eu acho que o Flamengo agora tá infelizmente tendo uma caída, né, na parte do futebol. Então, a gente deu uma caída. Mas eu vou tá sempre apoiando, né, e sempre confiando na vitória e se Deus te lente vai ganhar, né. Tô me torcendo aí, né, ser campeão. Mas vamos tá sempre apoiando e sempre confiando. E assim, Flamengo é tudo pra mim, né. Tudo na minha vida, qualquer coisa é Flamengo. Pra ir pra escola, em casa, né, tudo é Flamengo. Então, é isso. Mas vamos continuar apoiando, se eles quiserem, vão ser campeão. Rumo ao trio, rumo ao trio. Isso aí. E qual é o placar de hoje? O placar de hoje? 3x0 ou 2x0, por aí. Legal. Valeu, isso aqui é a princesa rubro-negra pro Flavoz. Muito feliz, obrigado, princesa. Nada, tamo junto, gente. Valeu. Brigadão mesmo. Vou mostrar a foto dele. Aqui, eu tenho uma foto aqui pra te mostrar. Ele ficou vendo o teu vídeo, aqui. Aí, ele ficou vendo o teu vídeo, lá do Gabigol, né. O cara, ele ficou assim. Contando pra televisão o tempo todo. Brigado mesmo, viu. Nada. Obrigado. Nada. Muito obrigada. Nada. Agora, né, vai continuar a superstição. Porque eu sou supersticiosa, estou pensando bem sincero. Então, que todo jogo usa touca, porque a touca dá sorte. A mesma blusa do jogo, entendeu? Eu sou supersticiosa. Enfim. Então, estou onde? Sim. Na rampa da UERJ. Porque eu sou supersticiosa, entendeu? Agora, eu vou ficar aqui, sentando até a hora do jogo. Na rampa da UERJ. E, gente, como vocês sabem, a maioria dos jogos eu venho aqui. Na rampa da UERJ. Eu venho da rampa da UERJ. Tá vazia. Vou mostrar pra vocês. E aí, galera, eu queria pedir aí que eu não consiga o canal ou o seu Instagram. É, é o seu nome pro negro. Esse, esse é mesmo. Obrigado, tá? Nada. Me marca, é que eu compartilho. Aqui é pro YouTube, é vídeo. Oi! Obrigado, Priscila. Nada. O Lula em Futebol já lançou as escalações. Então, o Lula em Futebol sempre, como eu disse, manda as notificações. E a notificação aqui é das escalações do Flamengo e da Esporte em Cristal, que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, aqui, ó, falta 1h14, nem 1h. A maioria das vezes as escalações saem em 1h, mas só 1h14 já saiu a escalação. E aqui, ó, Flamengo. Aí aqui, Hugo Souza, Isla, Davi Luiz. O Pablo, né? O Ayrton, o Lázaro, o João Gomes. Thiago Maia, Marinho, Pedro e Gabigol. E aqui também, ó, tem o qual eu apostei, né? E os reservas pra quem quiser ver. Enfim. E aqui também tem a escalação do Esporte em Cristal, quem quiser ver. Eu não entendo nada de outros times, né? Mas pra quem estiver interessado, né? Tem aqui, ó, Lance a Lance. Pra quem quiser ver também. Tem a visão geral, que é, né, votar pra quem você acha que vai ganhar. E tem as estatísticas que vai ter só no final do jogo. E como eu disse, né? O Ofet, você manda a notificação, ele vai mandar a notificação. Quando sai gol, quando tiver cartão amarelo, quando tiver cartão vermelho. Quando tiver substituição. Enfim, tudo. Então já baixem o futebol ou aqui no QR Code ou no link da descrição. E aí, ó, namorando, uma foto. Eu não respondo. Eu não estou lembrado. Eu não estou lembrado. Aqui na cabacezinha ropa negra. Eu sou fã dela. Eu sou fã dela. Obrigada. Valeu. Vamos juntos. 2 na 0 e o mega 8. 2 na 0. É isso, então. Valeu. Oi, gente. A princesa é maravilhosa. Flamengo e Xanata. Tamo junto. Nada? Obrigada. Nada? Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Os meus meninos que gostam da foto com você não estão hoje, mas eu estou. Agora, agora a gente tem a foto da gente. Gustavo e o Maia que estão crescendo junto com ela. Eu estou com 13. É, está crescendo junto com ela. Gustavo tem 14 e o Maia que tem 14. Eu tenho várias fotos com ela para aí, gente. Isso aqui não é resto. Isso aqui é fã negro. Obrigada, minha preciada. Brincar ele, brincar ele. Brincar ele. Aqui no Ninho, aonde eu estiver, vou te perturbar. Não pode desejar de nada. A gente se encontra contigo, biquíni-minha. Fala no galorelo, gente. Não vai. O meu amigo não se avisa. O meu amigo não se avisa. O meu amigo não é nossa família. Nós estamos com uma família. Cadê teu pai? Meu pai está... Ele fica pertinho de você o teu todo. Cadê ele? Ele está comigo. A gente quer dar cojunto. Ah, tá. Vamos para lá. Vamos para lá, vamos para lá, vai tirar a foto lá. Nada. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha a foto das piais que você quer. Aqui é vídeo, é vídeo. Aqui é vídeo. Tá no YouTube. Oi. Valeu. Fica cá hoje. Hoje 3x0, 2x0. Tem que ter confiança, né? Valeu. Valeu. Hoje já estou subindo a rampa atrasada. Então eu estou subindo correndo já. Começou o jogo. Então eu tenho que ir correndo para não perder, né, gente? Segura o gol aí. Segura o gol aí. Segura o gol aí, que a gente já está chegando. Exatamente. Bom, hoje estou subindo atrasada. Mas é isso. E mais uma vez nós subimos. Superior. Sob... Ah, vamos, correndo. Corre, corre, corre. Fica até que derrubar o ar. Está vendo? Vamos, pai. Corre, pai. Caraca, o cara correu mesmo. A Kerenita realmente está correndo. Tem que dar uma animada. Tem que dar uma animada. Vai para cima deles, Mengo. E vai para cima deles, Mengo. E vai para cima deles, Mengo. Vai para cima deles, Mengo. Minha maior paixão. Vamos, Mengo. E essa toça vamos conquistar. Vamos, Mengo. Vamos, Mengo. Vamos, Mengo. Minha maior paixão. Vamos, Mengo. Bom, chegamos atrasados, mas deu tempo. Deu tempo. Chegamos atrasados, mas deu tempo. Deu tempo. Ele já perdeu o primeiro, mas o Gabibão perdeu. Vai para cima deles, Mengo. Que susto. E vai para cima deles, Mengo. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Aplausos Aplausos O Goliath agora está queimado O Goliath agora está queimado O Goliath agora está queimado Amor, amor pessoal Eu jurou que nos viramos dentro Contra a cor da nossa Aplausos Da galha para meu amor Da galha para meu amor O Goliath está muito alto, muito alto Aplausos Para que eu vou torcer, a gente vai trever, e eu vou ser do seu poder. Vamos, Thiago Maia, vamos, Thiago Maia! Vamos, Thiago Maia! Boa! Boa! Boa, Amarinho! Boa, Amarinho! Boa! Boa, Amarinho! Boa! Boa! Boa, Boa! 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Pedro! Vamos lá! Eu também! Cadê o saco no cheiro? Eu já tava comemorando! Que vacilo, irmão! E até o Guadalupe do Luiz de cabeça, pai! E até o Guadalupe do Luiz de cabeça! Que legal! A gente foi bom! O Guadalupe do Luiz de cabeça! 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 O que é isso? 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 O que é isso?